Mixed by DJ Brasiloka Parabéns pra vocês Nesta data, querida Muita felicidade Muitos anos de vida Alô, tô no mar, chego já Tô aqui batendo um papo Comendo água Alô, tô no bar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Vai, vai, vai É aviões, é aviões O porró, o volume 5 Aguarda aí que o avião tá chegando Vai! Hoje convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Não fique preocupada nem grilada Porque não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar Pra gente se amar Alô, tô no mar, chego já Tô aqui batendo um papo Comendo água Alô, tô no mar, chego já Pode ir fazendo a cama Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Pra quem te ama Eu e você Eu e você Não fique preocupada nem grilada Porque não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar Pra gente se amar Pra gente se amar Alô, tô no mar, chego já Tô aqui batendo um papo Comendo água Alô, tô no mar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Daqui a pouco, amor Volto pra casa Pra gente dar um show De madrugada Vamos fazer amor Beijar na boca Vou te dar meu calor Vou te deixar louca Alô, tô no mar, chego já Tô aqui batendo um papo Comendo água Alô, tô no mar, chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô, alô, alô Tô no mar, chego já Tô aqui batendo um papo Comendo água Alô, tô no mar, chego já Chego já Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Amor, sua danadinha Tô desejando você Se eu também pegar você É tchau, 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 tchau Deixa o você bem mole Se eu te pego do jeitinho Do jeito que eu tô aqui É. Tome, tome, tome Tome, tome, tome Amor seu danadinho É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixo você bem molir É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Amor seu danadinho Tchaca na buchaca Tchaca 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 ptchaca na buchaca Tchaca 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 na buchaca Bota pra voar as calças Tchaca na buchaca Tchaca 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 na buchaca Tchaca 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 na buchaca Deu na midi da rega Bate na plama da mão Ei, sucesso! Mulher tem que ser bonita, robusta, gostosa e boa Seja loura ou morena, não tem nada sem coroa O filhase de bumbu, sendo uma metidizante Quem gassi mais ser mulher? É bonita, é gostosa www.brasiloca.co.il www.brasiloca.co.il